Música 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 É forte! É forte! E não precisa saber a decisão em rir Toma tua palma agora e me levante É forte! 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 Ser forte! É forte! O Espírito Santo Glória a Deus, aleluia, adora a cor que não se faz, Glória a Deus, aleluia. E a senhora dessa minha rica oportunidade, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Música Em dias de guerra não deixe o inimigo até a fraqueza Mostra ele quem está contigo não perderia a pau E se está sonindo, são dias pra lutar Mas eu vencei, alma séria prima que eu te formei Eu já sabia que teria um dia que tudo isso ia prestar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, muito maior é dela Maior a vitória será Eu tô lutando, eu tô zanhando Tô segurando, tô acalhando Eu tenho o nome, tô te mandando Eu vou a sua dança e eu estou alocando Daí tu é um pouquinho, hoje você vai chegar lá Porque eu não sei, tô com duas erros pra ganhar Mas de que sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas de que sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai no trono de batalha que eu estou arredobada Mas de que eu vou cuidar Mas eu vencei, alma séria prima que eu te formei Eu já sabia que teria um dia que tudo isso ia prestar E a pressão ia prestar Ah, mas eu te dou uma notícia, muito maior é dela A vitória será Eu tô lutando, eu tô zanando Eu tô segurando, tô acalhando Eu tô de amor, tô te mandando E resto é detalhe, eu estou anotando Saindo um pouquinho, hoje você vai chegar lá Porque eu não sei, tô com duas erros pra ganhar Mas de que sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas de que sabendo que durante esses dias Você pode confiar Eu tô segurando 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 Eu estou pegando Eu tô segurando E o irmão vai vai vaiô E o silêncio é pão Caindo um pouquinho direito A gente vai chegar lá Porque eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei A gente vai te confiar Que vai ser um jogo de batalha Se eu estou na rede agora Pai, eu vou cuidar Vem, a Deus manda lhe dizer esta noite Ele tá cuidando de você Ele tá cuidando de você Eu tenho a meu ânimo, a paz do seu coração Porque eu saio depois do rato Meu Deus Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia